Sejam bem-vindos! Eu aqui muito bem acompanhado de Elisandra Cortez. Eu estava perguntando para Elisandra se ela estava gravando a novela ainda, ou se já tinha terminado de gravar. A gente grava a novela agora até final de dezembro e aí vai ter uma continuação dessa história, né? Mas ainda é um mistério o que vai acontecer, quem fica, quem não fica. O último capítulo dessa primeira temporada, digamos assim, vai a hora quando mais ou menos, tem ideia? A gente tem mais ou menos de frente, assim, uns três meses. Então eu acredito que o que a gente está gravando hoje, a gente está gravando agora em novembro, vai para o ar em fevereiro, março. Mais ou menos isso. Você vai ter Natal, vai ter pausa Natal e Ano Novo? Vamos ter, todos. Maravilhoso, porque senão paga em dobro que a gente vai valer Natal e Ano Novo. A Débora, que eu li em alguns lugares que as pessoas chamam de debônia, né? Isso. Primeiro eu queria que você me falasse o que mudou no seu olhar para a personagem. Porque numa história de dois anos, muita coisa acontece. E por mais que a Poliana seja uma história baseada num livro, existe aí uma adaptação que possibilita transformações e mudanças. O seu olhar para a Débora mudou? Em algum momento você olhou a Débora com mais pena, em outros momentos com mais raiva, em outros momentos com... Com certeza. Porque eu, às vezes, acreditava na Débora. Com certeza. Não, com certeza. Assim, tem alguns momentos que a gente, quando chega o capítulo que eu leio, às vezes eu falo assim, não, eu não estou acreditando... Que ela vai fazer isso. Que vai rolar isso aqui. E assim, às vezes é até difícil você falar, tá, eu também estou odiando a Débora nesse momento, como é que eu faço? Eu também tenho vontade de esganar ela agora, né? Tiveram algumas passagens da novela, por exemplo, envenenar o cachorro. E, às vezes, é difícil você falar, onde eu vou encontrar essa verdade para conseguir fazer isso de uma maneira... Enfim, esse é o grande desafio. Mas, claro, sempre vai mudando o olhar, né? Tem alguns momentos que ela está, da história, principalmente as passagens com Afonso, que ela está um pouco mais engraçada, divertida. Ela tem isso mesmo. Tem um humor um pouco irônico, então, isso é super gostoso de gravar. Então, assim, muda muito. Você já teve pena dela? Já teve... Não, pena eu acho que é possível, porque, às vezes, a gente dá... Mas você já ficou do lado dela em alguma questão? Do lado dela é um pouco difícil, porque os motivos, né, assim, enfim, os motivos que ela encontrou para querer roubar o marido da outra, para querer manter aquele casamento, ou pelas maldades que ela faz com as crianças ali na escola, é difícil ficar do lado dela. Olha, eu consigo, em alguns momentos, sentir pena do que ela está vivendo, mas ficar do lado dela é um pouco difícil mesmo, assim, acho que... Tudo bem. Eu acho que o vilão é dessa possibilidade, né? Que é uma coisa, assim, de você brincar com muitos tons e cores e tudo bem, tudo cabe dentro de um lúdico do vilão, né? Existe uma loucura, mas existe um humor, existe uma maldade que, às vezes, é acompanhada de um sadismo, da ironia, enfim. Então, é isso que é o legal, assim, eu acho que é navegar por esse colorido do vilão, né? Tudo é permitido, né? Tudo é permitido, porque o vilão, como ele está nesse lugar quase... A gente não... Você não tem alguém na sua vida que fala, nossa, essa pessoa... Não sei, é difícil você ver alguém se falar, essa pessoa é vilã, sei lá eu, né? Em todo momento. É, mas, então, como tem esse lugar até um pouco utópico, né, do vilão, das histórias, eu acredito que ele pode brincar com muitos sentimentos muito diferentes e é permitido para o vilão. Gente, muito obrigada por ter nos acompanhado hoje. Beijos. Beijos. Tchau, gente. Tchau, gente.